Alô galera de colares, com vocês, o foco do ET! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Hoje tô feliz da vida, coladinho em você! Vou no foco desta ilha, e me dá muito prazer! Vou curtindo, te amando, você é meu bem querer! Tô na ilha de colares, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Hoje tô feliz da vida, coladinho em você! Vou no foco desta ilha, e me dá muito prazer! Vou curtindo, te amando, você é meu bem querer! Vou na ilha de colares, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Hoje tô feliz da vida, coladinho em você! Vou no foco desta ilha, e me dá muito prazer! Vou curtindo, te amando, você é meu bem querer! Vou na ilha de colares, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Hoje tô feliz da vida, coladinho em você! Vou no foco desta ilha, e me dá muito prazer! Vou curtindo, te amando, você é meu bem querer! Vou na ilha de colares, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, Vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Eu quero ver você mexer, você pular no foco do ET! Vem pra colares, vem pra folia, vem curtindo pra valer! Que o chupa-chupa, tá solto na ilha, e vai abduzir você! Hoje tô feliz da vida, coladinho em você! Vou no foco desta ilha, e me dá muito prazer! Vou curtindo, te amando, você é meu bem querer! Tô na ilha de colares, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! O tererê, sou do foco do ET! Eu quero ver você mexer! O teu aqueça! É isso aí! Obrigado.